Aqui dentro! Seu incendível! Cospe ele, cospe ele! Se alguém vai comer esse rato, come eu! Kiki! Calma, Delícia! Vem no chiado! Fecha os olhos! Trouxe uma surpresa pra você! Kiki! Agora, pra abertura do nosso número, você vai ficar aqui dentro, assim. Agora, deixa eu ver. A espada A no furo B. E o público... Enquanto eu boto a espada D no furo 7. Depois eu digo as palavras mágicas, abra cadabra, e então... Tadá! Deu errado. tchau, tchau! E aí tchau, tchau!